Manda Top 7, a mais romântica. Já estou cansado de esperar Amor, compreensão e carinho Quer alguém que tenha um coração Que seja como o meu, sozinho Alguém que eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muitas forças Que me ofereçam o colo Na hora de dormir Manda Top 7, a mais romântica Manda Top 7, a mais romântica Alguém que eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muitas forças Que me ofereçam o colo Na hora de dormir Manda Top 7, a mais romântica 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 Banda Top 7, a mais romântica E agora não durmo direito pensando em você Lembrando dos seus olhos bonitos, perdi todos meus Que volta de louca que eu tenho, estrela comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Banda Top 7, a mais romântica Ainda quando menino Eu tinha um sonho encantado Amar ver alguém ser amado Me realiza A trilha do meu destino O amor foi somente usado O meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chama Porém a vida me chama Há muito tempo Há muito tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir o amor de verdade Passar o sonho pra realidade E finalmente me realizar Manda Top 7, a mais romântica Ainda quando menino Manda Top 7, a mais romântica Eu tinha um sonho encantado Amar ver alguém ser amado Me realiza Me realiza A trilha do meu destino O amor foi somente usado O meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chama Me fez novamente criança Me diz quem é apenas quem ama Um dia o seu sonho Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Há muito tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir o amor de verdade Passar o sonho pra realidade E finalmente me realizar Manda Top 7, a mais romântica Lembro com muitas saudades Daquele bailinho E a gente dançava bem agarradinho E a gente a mesma era pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro pulgas Eu era raposa Você era azul E eu querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E quando a orquestra tocava A mesa me mudou E eu lhe apertava e olhava Seu busto Dentro do corpete Querendo pular E eu todo cheiroso Alancaster E você era Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel E um homem terrível Só pra me guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro pulgas Eu era raposa Você era azul E eu sempre querendo O teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço E a mão, tua mão Com medo Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Com certeza E no fim do baile E na minha lambreta Aquele broto bonito Eu ia me abraçar Eu queria ter um dom de poder cantar Igual os pássaros Eu queria ter um dom de poder cantar Igual os pássaros Quem era quem Eu ia me abraço Eu ia me abraço Pra nunca mais te ver Ah, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Manda top 7 A mais ovelha de cá Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Eu tenho a impressão do amor Que hoje existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Ah, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amado Pois eu lhe amo tanto Nesse corpo Nesse corpo meio e tão pequeno E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor Mon amor, meu bem Meu amor, meu bem Mon amor, meu bem Sou pequeno É uma espécie de veneno É uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem Mafão Mon amor, meu bem Mafão Banda top 7 A paz romântica E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Banda top 7 A mais romântica O cara que pensa em você toda hora O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Está todo o tempo querendo te ver O cara sou eu O cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado Está do seu lado Por que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encar o perigo Por você ele encar o perigo Seu melhor amigo E esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas que te causam calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta no carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto